Bem, neste vídeo, sou a professora Ilana Rebello, professora da UF, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UF, do Instituto de Letras da UF. Neste vídeo, vou fazer brevemente uma apresentação da proposta das sequências didáticas postuladas pelos autores Joaquim Doss, Michele Noverraes e Bernard Chinilli. Eu vou me basear no texto que se encontra neste livro Gêneros Orais e Escritos na Escola. Então, o que são sequências didáticas? Como esses autores definem esse trabalho de sequências didáticas? O que seria uma sequência didática? Uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas de forma sistemática em torno de um gênero textual, oral ou escrito. Então, para esses autores, o que seria uma sequência de idades? Seria um conjunto de atividades, a elaboração, seria um planejamento em torno de um gênero textual, oral ou escrito. Então, o professor pensaria num gênero textual, vamos imaginar, o gênero conto. A partir desse gênero conto, o professor elaboraria várias atividades, atividades escritas, atividades linguísticas, atividades de produção textual, atividades de compreensão, de modo a trabalhar com o aluno as características desse gênero, a produção de sentidos desse gênero e a escrita propriamente desse gênero. Então, em torno de um gênero, o professor elaboraria várias atividades. Obviamente que o professor não ia trabalhar, não trabalharia apenas com um exemplar desse gênero. O professor deveria, vamos pensar, se ele resolve trabalhar com conto, ele deveria selecionar vários contos para poder organizar, então, uma sequência didática. Ele poderia escolher alguns contos para organizar essa sequência didática. Poderia escolher contos em função de uma temática, em função de afinidades com a temática que dê conta, de atender as especificidades da turma, ou outro critério que ele achar conveniente para atender, então, as necessidades da turma. Bem, a proposta das sequências didáticas é uma proposta que os gêneros seriam trabalhados de forma progressiva, numa espécie de espiral, então, seria uma progressão em espiral. As sequências didáticas, os gêneros seriam trabalhados de acordo com os ciclos e séries, mas o trabalho com os gêneros no início do ensino fundamental asseguraria a aprendizagem ao longo das séries e evitaria a repetição. Então, numa ideia de uma progressão em espiral, vamos imaginar, no sexto ano, o professor trabalhando com o gênero conto, ele poderia trabalhar com vários contos no sexto ano. No sétimo ano, ele poderia escolher, poderia escolher um outro gênero em que predominassem sequências narrativas, retomando conhecimentos trabalhados no sexto ano, e aí a aprendizagem seria uma aprendizagem que asseguraria, ou seja, esse tipo de trabalho asseguraria a aprendizagem ao longo das séries e evitaria a repetição. Ou seja, o professor faria uma sequência em torno do gênero contos no sexto ano. No sétimo ano, ele poderia trabalhar novamente uma sequência de contos, mas tentando aprofundar esses conhecimentos que foram iniciados ali no sexto ano de escolaridade. Então, a ideia da sequência didática é que um trabalho tenha ligação com o trabalho seguinte, ou seja, o trabalho de um texto feito numa aula de segunda-feira, na aula de quarta-feira, retomaria o trabalho de segunda-feira e assim de forma contínua. Ou seja, as aprendizagens não seriam estanques, o trabalho não seria feito de forma estanque, mas em forma de elos, em forma de espiral. Bem, essa é a estrutura proposta pelos autores. Então, como ele se propõe uma sequência didática? A apresentação da situação, que eu vou explicar mais à frente qual é a característica de cada uma dessas partes da sequência didática, a apresentação da situação. Depois teria uma produção inicial. Em seguida, os módulos nos quais o professor trabalharia, a leitura, a compreensão e as características desse gênero textual. e finalizando com uma produção final. Então, a apresentação da situação passa logo em seguida com a produção inicial. De acordo com os autores, essa produção inicial seria uma produção escrita, uma redação, um texto escrito. E a produção final também seria um texto escrito. Bem, então, como eles descrevem essa sequência didática? Após uma apresentação da situação na qual é descrita de maneira detalhada a tarefa de expressão oral ou escrita que os alunos deverão realizar, estes elaboram, ou seja, os alunos elaboram um primeiro texto inicial, oral e escrito, que corresponde ao gênero trabalhado. Então, no primeiro momento, o professor apresentaria a proposta da sequência, explicaria para os alunos qual gênero ele pretenderia trabalhar, perguntaria aos alunos se eles conhecem, têm algumas informações, por exemplo, a respeito do gênero conto, se eles já ouviram algum conto. Então, seria uma apresentação da situação. A partir dessa apresentação primeira, eles partiriam para uma primeira produção. Esta etapa permite ao professor avaliar as capacidades já adquiridas e ajustar as atividades e exercícios previstos na sequência às possibilidades e dificuldades reais de uma turma. Ou seja, a partir dessa primeira produção textual, o professor teria como verificar, avaliar o que os alunos já sabem, por exemplo, a respeito do gênero conto, e preparar as etapas da sequência didática a partir das dificuldades e possibilidades apresentadas pelos alunos. Além disso, essa primeira etapa da produção textual define o significado de uma sequência para o aluno, isto é, as capacidades que devem desenvolver para melhor dominar o gênero de texto em questão. Então, seria o pontapé inicial da sequência didática. Após essa primeira etapa de apresentação da sequência, uma motivação, seria uma espécie de motivação inicial, o professor partiria para a produção escrita e, em seguida, para os módulos. Claro que a sequência didática não é desenvolvida em apenas um tempo de aula, em apenas uma aula. Às vezes, o professor vai precisar de um mês de aula para desenvolver uma boa sequência didática. Os módulos constituídos por várias atividades ou exercícios dão-lhe os instrumentos necessários para este domínio, pois os problemas colocados pelo gênero são trabalhados de maneira sistemática e aprofundada. Então, ao longo dos módulos, o professor vai trabalhar a leitura, a compreensão de vários contos, vai discutir com os alunos as características do tipo textual que predomina nesse gênero textual, por exemplo, um conto tem o predomínio de sequências narrativas, é um texto em que predomina a narração. Claro que há passagens também descritivas, mas o predomínio é da narração. O professor vai trabalhar o foco narrativo. Qual é o foco narrativo dos gêneros? Então, desse gênero, um conto pode se desenvolver na primeira pessoa, pode ter um narrador em terceira pessoa. Num conto pode se apresentar, por exemplo, o espaço, o tempo. Normalmente, o número de personagens e número de espaços é bem menor se compararmos, por exemplo, com o romance, que é muito maior em termos de páginas em relação ao conto. Então, o conto é uma narrativa mais curta. Então, no momento da produção final, o aluno pode pôr em prática os conhecimentos adquiridos e com o professor medir os progressos alcançados. A produção final serve também para uma avaliação de tipo somativo, que incidirá sobre os aspectos trabalhados durante a sequência. Então, a produção final não é para o professor corrigir a redação, marcar erros ortográficos e depois devolver para o aluno. Não é isso. A produção final serve como um balizamento para o professor saber se ele conseguiu alcançar as competências previstas para o desenvolvimento dessa sequência didática e ajustar algumas necessidades e ajustar ali algumas atividades que ainda precisam ser trabalhadas com a turma para efetivamente sedimentar a aprendizagem em relação a esse gênero textual. Bem, em 2009, ao longo da minha tese de doutorado, eu desenvolvi um trabalho com gênero textual fábula. Em 2009, eu finalizei uma tese de doutorado chamada e intitulada Conteúdos de interpretar a leitura como passaporte para a interação com o mundo. Na época, ela foi uma tese orientada pela professora Rosane Monerat, também da UF. Essa tese está disponível no banco de teses do Programa de Estudos de Linguagem na UF e está disponível também na Biblioteca do Graguatá. Bem, então, nesta tese, eu propus, então, uma sequência didática com gênero textual fábula. Então, no primeiro momento, eu fiz uma reformulação da proposta dos autores, né? De DOLS, Noverreis e Chinewli. Então, na minha sequência didática, eu segui a seguinte organização. Eu fiz uma primeira atividade de sondagem, né? Com os alunos. Foi uma sequência que eu apliquei a uma turma de ensino médio, com mais ou menos 30, 30 e poucos alunos. Eu fiz primeiro um exercício de sondagem, de leitura e interpretação, de compreensão e produção textual, com o texto Gato e o Galo, né? Uma fábula de Exopo. Numa segunda atividade, eu levei para a turma uma teorização sobre uma narrativa, um resumo das principais características. Numa terceira atividade, ou seja, num terceiro módulo, eu fiz exercício de fixação, de leitura e compreensão, com o texto Cavalo e o Muro, de Monteiro Lobato. Um quarto módulo, eu levei para a sala de aula leituras de fábulas. Então, eu trabalhei com os alunos a fábula Raposa e as Uvas, a Cigarra e a Formiga, o Corvo e a Raposa, o Ratinho e o Leão. E eu levei para a sala diferentes estruturações dessas fábulas, fábulas tanto escritas em prosa, fábulas também escritas em verso. Então, eu levei, eu discuti com os alunos a temática dessas fábulas, as características das fábulas, as características do tipo textual narrativo presentes nessas fábulas. Então, eu fiz uma discussão com os alunos nesse módulo. No quinto módulo, que eu chamo de quinta atividade, eu fiz um exercício avaliativo para verificar se os alunos tinham aprendido as atividades, se efetivamente tinham compreendido as atividades, o conteúdo trabalhado. Então, foi uma atividade de leitura, compreensão e produção textual, com o texto Lobo e o Cordeiro, na versão de Monteiro Lobato. E na sexta atividade, foi um exercício avaliativo para identificar as fábulas, o tema, que normalmente é abordado nelas, diferenciar autor de narrador, identificar o foco narrativo, o tempo de um texto narrativo. E trabalhei também questões inferenciais de pressupostos, inferências e outras questões mais que levavam à compreensão do texto. Então, eu dividi a minha sequência didática em seis partes, na atividade inicial e depois mais cinco modos. Bem, no primeiro momento, sem trabalhar as características do gênero fábula e sem trabalhar também com os aspectos do tipo textual narrativo, pedi que os alunos produzissem uma fábula. Bem, se a gente para para pensar que a fábula é um gênero textual que normalmente os alunos trabalham desde as primeiras séries do ensino fundamental, lá no primeiro ano de escolaridade, segundo ano de escolaridade, terceiro ano de escolaridade, é um gênero muito trabalhado nas primeiras séries do ensino fundamental. Então, era de se esperar que o aluno, ao chegasse no primeiro ano do ensino médio, ele já dominasse esse gênero textual, o que não aconteceu na prática, o que eu não verifiquei na prática. Então, eu trago aqui dois exemplos na época de alunos que não produziram texto, na época dos 30 e poucos alunos, menos da metade conseguiu, sem as explicações a respeito do gênero, menos da metade conseguiu elaborar um texto em que realmente se verificavam as características do gênero fábula. Então, vejamos esse texto. As amigas eram três meninas, uma loira, morena e outra ruiva. As amigas sempre gostavam de passear juntas, como ir para a praia, praça, etc. Em um belo dia, elas se marcaram para ir para o cinema, pois tinha um problema, a mãe de uma delas não deixou a filha ir ao cinema, porque a mãe dela acha ela muito nova para sair. Foi a mãe da ruiva. Já que a mãe da ruiva não deixou ela ir, as outras então foram. Viram um filme e se divertiram muito. No outro dia seguinte, a loira e a morena falaram para a ruiva que elas tinham ido ao cinema. Ela ficou com muita raiva porque não foi e discutiu com as outras falando que não vai falar mais com ela. As outras nem ligaram porque a culpa não foi dela. Elas não têm culpa se a mãe dela não deixou ela ir ao cinema. E passaram dias e elas não falaram mais com a ruiva. E a loira e a morena ficaram sendo amigas para sempre. E a ruiva, com muita inveja das ex-amigas delas, fazendo de tudo para separar elas. Mas nunca conseguia porque a amizade delas era verdadeira e eterna. Então, vocês vão ver mais à frente que nós vamos ler textos, produções em que realmente há as características do gênero fábula. Nós vamos ver que esse texto não apresenta as características do gênero textual fábula. Vejamos esse outro exemplo. Era uma vez um lindo jardim onde tinha uma grande casa. Lá morava uma menina. Seu nome era Emily. Emily era uma menina muito triste pois estava morando em uma casa nova onde não conhecia ninguém. Seus amigos ela teve de abandonar. Ela queria muito uma amiga que lhe fizesse companhia pois um dia Emily entrou em seu quarto a chorar. Ela tinha uma caixa de vidro linda, colorida, cheia de pedrinhas, de brilhantes, sem querer esbarrar e deixou cair. Quando o vidro caiu, saiu uma fada linda com asas brilhantes. Emily abriu um sorriso como nunca tinha visto. Então, ela não pensou duas vezes e pediu à fada que lhe trouxesse amigos pois era uma menina triste, solitária. E assim, seu desejo foi realizado. Pouco tempo depois, Emily abre a janela e quando olha, as casas que estavam abandonadas estavam ocupadas por muitos moradores, crianças, cachorros e tudo o que tinha direito. Emily ficou muito feliz, pegou sua bicicleta e foi passear com seus novos amigos. Nunca mais foi uma menina solitária pois adorou os amigos e se deram muito bem. Parece mais um conto do que uma fábula. Lembrando que essa sequência didática foi aplicada em uma escola pública de periferia. Então, vejamos agora esses mesmos alunos produzindo ao final do trabalho da sequência didática, eu pedi novamente que produzissem uma fábula. Agora, eles produzem a fábula sabendo quais são as características do gênero fábula, qual é o tipo textual que predomina no gênero fábula. Então, eles já tinham feito todos os módulos de trabalhos com esse gênero. Então, esses mesmos alunos, aquele primeiro aluno que produziu esse texto, as amigas, agora, ao final, produz esse texto, o gato e a raposa. Um gato e uma raposa todos os dias iram para o bosque passear. O gato ia tão feliz que a raposa o parou e perguntou, nossa, mas por que você está tão feliz assim? O gato respondeu, é porque eu estou namorando. Chegando ao bosque, a raposa olhou para todos os animais que estavam lá e disse para si mesmo, eu vou embora, mas eu volto para me vingar. Eu vou acabar com a felicidade de todos. Então, no dia seguinte, a raposa fez uma armadilha para acabar com a felicidade dos animais. Ela colocou álcool no bosque todo. Depois que muitos casais de animais chegaram ao bosque, a raposa jogou um palito de fósforo e, de repente, o fogo se alastrou em volta do bosque todo. O gato ainda não estava no bosque. No caminho, viu seus amigos cercados pelo fogo. O gato correu para buscar ajuda com os outros animais. O gato e os outros animais começaram a correr com vários baldes d'água para apagar o fogo e conseguiram. No mesmo dia, o gato escutou risos do outro lado e foi ver de quem era e encontrou a raposa rindo. Ele olhou para ela e falou, quem brinca com fogo acaba se queimando. Você não pode tirar a vida dos animais e nem a felicidade, pois quem deseja o mal para os outros acaba atraindo para si mesmo. Tarde da noite, a raposa sozinha no bosque que estava todo queimado, brincando com os fósforos, deixou cair um fósforo aceso na bermuda molhada de álcool. Na mesma hora, pegou fogo nela e ela acabou morrendo queimada. Moral, nunca devemos fazer o mal para ninguém, pois o peso da maldade pode cair contra si mesmo. Então, lendo esse texto, a gente percebe aqui que já aparecem, então, as características do gênero textual, fábula, moral, personagens, os personagens, tempo, espaço. Nós percebemos, inclusive, o diálogo entre os personagens, enfim, é um texto em que predomina, um texto que a gente pode dizer que realmente é um gênero fábula. Vejamos o segundo texto escrito pelo segundo aluno. Burrinho apaixonado. Havia um burrinho que se chamava Zangão. Ele era um burrinho muito feliz porque vivia com a Sininho. Sininho era sua namorada, ela era cega. Zangão sempre quis que sua namorada pudesse ver, mas, infelizmente, não podia fazer nada. Ele amava muito apesar de ela ser cega. Sininho, então, caminhava pela floresta com a ajuda de seu namorado que enxergava perfeitamente. E, por muito tempo, ela vinha sendo ajudada por ele. Era uma burrinha muito amada. Um certo dia, Sininho recebeu uma doação de par de olhos. Ficou muito feliz pois estava vendo tudo o que tinha de linda ao seu redor. Zangão, então, a perguntou está feliz por estar vendo? Sininho, então, respondeu estou muito, muito feliz, mas, infelizmente, não vou poder continuar namorando com você pois é cego. Zangão, então, respondeu tudo bem, mas cuide bem dos seus olhos porque eles eram muito importantes para mim. Observação nunca despreze quem te ama de verdade. Dê valor ao que as pessoas fazem por você. O amor é cego. Então, nesse texto, a gente percebe também características do gênero fábula. A gente percebe que aquele aluno que, num primeiro momento, não tinha conseguido produzir um gênero fábula, ao final da sequência didática, ele consegue, ele se mostra apto, ele entende realmente a proposta de atividade, ele sabe o que significa produzir aí um gênero fábula. Bem, ao final da sequência didática, nós fizemos uma exposição na feira da escola, um momento de culminância do projeto, eu aproveitei uma feira da escola, aproveitei para fazer a culminância do projeto, e os alunos produziram livros com as fábulas criadas, o cão e o gato, a tartaruga lerda, o gato e a onça, o livro e o papel, o papagaio e o bicho preguiça, são vários livros em que os alunos produziram, então, pegaram as histórias, utilizaram as histórias criadas na produção final, e produziram, então, livros de fábulas. Então, cada aluno produziu um livro, ilustrou a sua própria fábula. Ficaram lindos, maravilhosos, bem dentro, bem de acordo com a proposta colocada para os alunos, que a proposta final, a redação final, seria depois utilizada para a produção de um livro individual de fábula. Bem, então, vocês vejam que as sequências didáticas propostas para os autores, testada, eu testei uma sequência didática na prática, com gênero textual fábula, e vi que dava certo, e vi que deu certo, então, a ideia dos autores é que, na apresentação da proposta inicial, o professor coloque para a turma qual gênero será abordado. Trata-se, por exemplo, da apresentação de uma receita de colizinha a ser realizada para a rádio escolar, de uma coletânea de contos a redigir, de uma exposição a ser proposta para a turma, da elaboração de instruções de montagem, ou seja, num primeiro momento, o professor deve explicar para o aluno que gênero eles terão que elaborar, e o que será feito depois com esse gênero, a quem vai se dirigir a produção, quais são os destinatários da produção, nesse caso, como a produção final foi a elaboração de um livro, e essa feira foi visitada por outros alunos e pais, então, a produção não se dirigia apenas ao professor, mas se dirigia, de certa forma, à comunidade escolar. Que forma assumirá a produção? No meu caso, a produção assumiu a forma de um livro, mas os alunos poderiam ter feito uma gravação em vídeo, poderiam ter feito uma outra atividade, poderiam fazer a publicação das propostas num blog, por exemplo, quem participará da produção? A produção será feita de forma individual ou será feita de forma coletiva, em grupos? Então, são as questões que o professor deve colocar na apresentação da proposta. Bem, o professor deve partir do conhecimento prévio dos alunos, isso é fundamental, o que eles sabem a respeito desse gênero textual? E aí, no segundo momento, no terceiro momento, é o contato inicial do gênero textual, em estudo, é o primeiro momento dos alunos com gênero, a produção do texto inicial. Tirando lá do texto dos autores, eles dizem o seguinte, nós já o dissemos anteriormente, a produção inicial tem um papel central como reguladora da sequência didática, tanto para os alunos como para o professor. Para os alunos, a realização de um texto oral ou escrito concretiza os elementos dados abordados na apresentação da situação e esclarece, portanto, quanto ao gênero abordado na sequência didática. Ao mesmo tempo, isso lhes permite descobrir o que já sabem fazer e conscientizar-se dos problemas que eles mesmos ou outros alunos encontram. Através da produção, o objeto da sequência didática delineia-se melhor nas suas dimensões comunicativas e também se manifesta como lugar de aprendizagem necessária nas dimensões problemáticas. Assim, a sequência começa pela definição do que é preciso trabalhar a fim de desenvolver as capacidades de linguagem dos alunos que, apropriando-se dos instrumentos de linguagem próprios ao gênero, estarão mais preparados para realizar a produção final. Em seguida, o professor vai ampliar o repertório sobre o gênero e estudo por meio de leituras e análises de textos do gênero. A sexta atividade, organização e sistematização do conhecimento sobre o gênero, estudo detalhado da sua situação de produção e circulação, estudo de elementos próprios da composição do gênero e de características da linguagem nele utilizada. Depois, os autores propõem uma produção coletiva para depois, então, uma produção individual com revisão e reescrita. É claro que essas etapas, os próprios autores dizem que isso não é uma camisa de forças, não é uma sequência fechada. O professor pode adaptar essa sequência a depender das necessidades da turma. De repente, ao invés de fazer produção individual, fazer só produção coletiva ou tirar a produção coletiva e deixar só a produção individual. Então, o professor pode ir organizando as etapas da sequência de acordo com as necessidades da turma. Os autores propõem, então, alguns gêneros de acordo com os aspectos tipológicos. Então, por exemplo, gêneros em que predomina a narração. Então, o professor pode trabalhar conto maravilhoso, fábula, lenda, narrativa de aventura, narrativa de ficção sentiva, narrativa de enigma, novela fantástica, conto parodiado e muitos outros textos. Gêneros em que predomina o relatar. Então, também o relatar aqui numa situação que é também um texto narrativo. Testemunho, é uma crônica esportiva, um relato de experiência vivida. Aqui, há o relato, há também o predomínio de verbos. Gêneros em que predomina o argumentar. Textos de opinião, diálogo argumentativo, cartas de leitor, cartas de reclamação, deliberação informal, debate de regrado, discurso de defesa, discurso de acusação. Textos em que, gêneros em que predomina a exposição, seminário, conferência, artigo ou verbete, ciclopédia, entrevista de especialista, tomada de nota, relatório científico, relato de experiência científica e texto em que predomina a descrição, descrever ações. Então, por exemplo, instruções de montagem, receita, regulamento, regras de jogo, instruções de uso, instruções. Então, o professor, se ele pretende fazer as sequências didáticas, elaborar as sequências didáticas em torno de um gênero textual em específico, ele pode escolher qualquer um desses gêneros ou até outros que não foram citados aqui, levando em consideração qual é o tipo textual que predomina nesse gênero textual. O professor também pode reformular a sequência, ao invés de trabalhar uma sequência didática tendo como foco um gênero textual, o professor pode elaborar uma sequência didática tendo como foco um tipo textual. Ah, eu quero trabalhar com gêneros do tipo narrativo. Então, elabora uma sequência em que cada modo ele trabalharia com um gênero textual. Ah, ele pode organizar uma sequência didática com um tipo argumentativo e cada modo trabalhar com um gênero textual em que predominam sequências argumentativas. Então, a proposta de Dolce, Niels e Noverreis, ela pode ser reformulada a depender das necessidades da turma. Aqui, novamente, os autores elencam alguns gêneros de acordo com a sequência tipológica. Então, narrar no primeiro e segundo ciclo pode trabalhar, por exemplo, o livro para completar. No terceiro e quarto ciclos, conto maravilhoso, narrativa de aventura. No quinto e sexto ciclos, o conto do porquê e do como, a narrativa de aventura. Depois, a paródia de conto, a narrativa de ficção científica, a novela fantástica. Então, ele vai dando aqui, mostrando como ficariam essa divisão desses gêneros de acordo com esses agrupamentos, levando em consideração a tipologia textual e levando em consideração os ciclos, os anos de, aqui nesse caso, primeiro e segundo, terceiro e quarto, quinto, seis, sete, oitavo e nono anos, são anos de escolaridade dentro dos ciclos. Primeiro ciclo, segundo ciclo. E o quinto ciclo, o quinto ano também, ainda faz parte do primeiro segmento do ensino fundamental. Sexto, sétimo, oitavo e nono anos, fazem parte do segundo segmento do ensino fundamental. Fazem parte, né, do segundo segmento do ensino fundamental. Bem, finalizando, a intenção não é de pedir aos professores que realizem toda a sequência na sua integralidade, mas de levá-los a apropriar-se progressivamente da proposta. Apesar de sua amplidão, o material proposto, aliás, está distante de recobrir o conjunto dos gêneros que poderiam ser abordados em salas de aula. As sequências devem funcionar como exemplos à disposição dos professores. Elas assumirão seu papel pleno se os conduzirem através da formação inicial ou contínua a elaborar por conta própria outras sequências. Ok? Então, com esse vídeo, a proposta foi apresentar de forma sucinta quais são os objetivos principais do trabalho com sequências didáticas. No próximo vídeo, eu vou apresentar uma sequência didática ponto a ponto na prática, de modo que vocês vejam como essas sequências podem ser realizadas na prática, a exemplo do que eu fiz em relação ao gênero fábula. Ok? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.